A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, pode entrar. Eu já vou. Com licença. Ana Paula, por favor, me deixa ver o seu braço. Não. O que quer falar? Eu nunca vou me perdoar por ter te batido. Eu já pensei bem. Eu sei o que eu tenho que fazer. Isso quer dizer que você vai voltar a ser o mesmo? Fala que eu vou recuperar aquele Rogério Encantador. Não, Ana Paula. Se eu estou aqui é pra te pedir... Pra te pedir que vá embora da fazenda. O que? É o que você ouviu. Quero que você saia da minha vida para sempre. Como assim você quer que eu me afaste de você pra sempre? Foi o que eu disse. Eu andei pensando e não faz nenhum sentido você continuar aqui. Rogério, olha... Eu sei que você está se sentindo muito mal pelo que aconteceu, mas foi um acidente. Acidente ou não, essa é a consequência do meu temperamento. Ana Paula, eu não vou mudar. Vá embora enquanto pode. O que quer dizer com agora que ainda posso? Você pode ir sem problema algum, sem brigarmos mais. Só pega as suas coisas e vai embora. Não. Não. Eu não vou embora. Não vou deixar você como está. Tudo bem, então eu vou te expulsar. Não vai ser capaz dessa baixaria. Não vai me tirar daqui. Porque mesmo negando, Rogério, você me ama. Você me ama. Olha aqui, eu só quero que você tenha tudo preparado pra quando eu arrumar um lugar onde você possa ficar. Não, peraí, tá, tudo bem. Tá bem, vamos supor que eu saia daqui porque você não me quer mais ao seu lado e você não quer mudar. Me diz uma coisa. O que vai acontecer com o nosso filho? Antes de qualquer coisa, temos que pensar nele, Rogério. Olha, é melhor... É melhor o Marquinho ficar com você. Assim ele vai poder ir a todos os lugares, correr, brincar, como tem feito, jogando futebol. Não, Rogério, não, 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 não pode abrir mão de conviver com seu filho. De compartilhar um monte de coisas com ele. Comigo. Eu já tinha te oferecido comprar umas terras aqui. Assim o Marquinho vai ter o próprio cavalo dele, a égua dele, vai aprender a montar direito. Além do mais, eu quero que tenha um espaço, um espaço onde possam ser felizes. Será que você entende? Então está dizendo que não está apenas abrindo mão de mim, mas também do seu filho. Você não queria tanto ter filhos? Como quer que a gente seja feliz se não vamos estar todos juntos como uma família? Por favor, para, eu não vou abrir mão dele, acabou. Eu vou visitar o Marquinho, tá? Eu só quero... Eu só quero passar um tempo com ele quando você estiver longe de mim. Então sou eu o que incomodo você, não é? Ana Paula, eu só quero que você saiba. Eu só... Você já sabe o que eu penso. Olha, não se preocupa. Você vai encontrar alguém em breve que te fará feliz. Isso não vai acontecer. Eu sinto muito por você, mas eu já tomei a decisão. E é melhor você ir embora o mais rápido possível. E é melhor você ir embora o mais rápido possível.